Um certo dia de dezembro de 1988, três pessoas são assassinadas brutalmente e elas têm os seus corpos enterrados à beira de uma estrada. A população, se compadecendo de toda a situação, começa a acender velas, a fazer promessas, a fazer reverências, e isso vai tomando corpo, grandiosidade, a ponto das pessoas terem graças alcançadas. Eu transformei essa história em um livro, o livro Os Três Mortos e os Milagres da Fé, que em Caxias pode ser encontrado na Livraria Graúna, Livraria Cultural e no Memorial da Balaiada. Esse livro, ele traz a história dos três mortos, também fala sobre o culto aos mortos, como os mortos eram cultuados anteriormente, como são agora, e você pode ter acesso a esse livro. Aqui embaixo da tela tem o número, onde você pode adquirir o livro Fisicamente em Caxias, comigo, no 999-05-0529, e também, pelo link na Hotmart, você também adquire o e-book, mais barato, mas você precisa ler pela internet. Adquira o seu livro Os Três Mortos e os Milagres da Fé. O livro Físico por apenas R$ 30,00 e o livro Virtual você confere no link na Hotmart.